Caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o oitavo parágrafo do terceiro capítulo. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus. Seja tido em tão pouco como hoje em dia tem esses hereges o Santíssimo Sacramento, que lhe tiram suas moradas destruindo as igrejas? Se alguma coisa lhe ficasse por fazer para vos contentar, mas tudo fez com perfeição. Não bastava, Pai Eterno, que não tivesse onde reclinar a cabeça enquanto viveu e sempre em tantos trabalhos, se não que agora essas moradas que tem para convidar seus amigos, por nos ver fracos e saber que é precioso, que é preciso, que os que andam de trabalhar se sustentam com tal manjar e lhes tirem? Não tinha ele já pago o suficiente pelo pecado de Adão? Sempre que tornarmos a pecar, há de pagá-lo este amantíssimo cordeiro? Então, não o permitais, Imperador meu, aplaque-se já a Vossa Majestade. Não olheis aos nossos pecados, mas sim a que já nos redimiu o Vosso Sacratíssimo Filho e aos seus merecimentos e da sua gloriosa Mãe e de tantos santos e mártires que morreram por vós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.